Fala galerinha, tudo certo com vocês? Daniel Rivers falando mais uma vez e bora lá. Quero então continuar com a nossa saga de Technical Art, beleza? Então, como sempre, eu tô abrindo aqui os vídeos falando pra quem caiu de paraquedas, assista os outros vídeos, tá? Então, até aqui, eu já pincelei assuntos como o Jean, Skeleton, um shader pra prop, shader pra pele, beleza? Implementando mapas, então já deu uma bela de uma avançada, beleza? Vai ter uma playlist aí disponível para vocês, tá? Então, quero trazer aqui, galera, falando nesse assunto de deixar fácil para o programador, tem uma ocasião aqui que, na Unreal, a gente chama de... Deixa eu só desligar essa função, que isso aqui vai tirar muita memória pra mim. Eu vou desligar aquilo que eu tinha apresentado de screen space, não sei o quê, papapá, né? Não vou precisar disso aqui pra agora, só realmente mostrei pra vocês. Então, desliga aqui, tá? Vamos dar um... Direction, enquanto ele vai aplicando aqui, Deixa eu trazer pra vocês um assunto que, na Unreal, a gente tem uma categoria de objeto, né? Vamos dizer assim, de ferramenta, chamada Actor, tá? Na Unity, pra quem já mexeu aí, tem o tal do Prefab. Beleza? O Prefab nada mais é do que um... Prefab é o Actor, né? Quando você, basicamente, ali, deixa um asset ali pronto pra receber código. Aqui, no caso, isso aqui é só uma mesh que eu joguei aqui em cena. Isso aqui a gente não tem o costume de usar. A gente usa pra cenário, coisa que não vai ter interação. Realmente, só cenário, background, stage, kimax, como a gente chama, né? Ele vai ficar trancado como... Somente em malha mesmo. Se você vai ter um mínimo de interação, vai ser um objeto que você vai pegar ele, tá? Vai ser uma arma, um escudo, tal, não sei o quê. Um coletável, o que seja. Isso, ele já demanda que ele esteja dentro de um ator, né? Então, a analogia aqui, aqui, essa cena da Unreal é um palco, tá? E você precisa gerar atores pra, justamente, né? Dentro da analogia, quando o diretor coloca um ator em cena, ele vai ali editar pro ator tudo que ele quer que ele faça, né? Então, você vai ter que falar tal, ele vai declarar eventos, né? Tipo, faz isso, faz aquilo, vai dali pra cá, beleza? Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, voltando pro Viking, aqui, ó, eu vou dentro da própria raiz aqui mesmo, tá? Botão direito, Blueprint Class, tá? Temos aqui um actor, tá? Então, vamos dar o nome de Viking. Por enquanto, eu vou dar um... Eu vou explicar tudo isso aqui como um collectable. Porque o que eu tô falando, né? Como eu tô citando interações, tem diversas possibilidades de você interagir, né? Então, por exemplo, só o lance dele ir pra sua mão e também você pode coletar ele no cenário, eu tô falando de dois atores diferentes, né? Pode ser, de repente, uma arma, né? Então, existem jogos, aí, de repente, que tem três versões, né? Então, tem uma versão que tá ali no cenário pra você coletar, porque ela tá designada pra uma função só, que é ser coletada. Quando você colide com ela, ela some, faz um barulhinho, tal, não sei o quê. Às vezes, aparece ali na sua HUD, né? Tipo, você pega uma moeda e tal, ela some. Faz um barulhinho e ela vai ali pra um contador. Então, ela tem só essa função. Se é, de repente, alguma arma e tal, e você aperta o botão pra equipar, você vai carregar a versão que, às vezes, a malha 3D, com as texturas ali, é a mesma. Só que ela vai ter um... Ela como Hector, pensando como Hector, não como malha 3D, ela vai ter outra função, que é, muitas vezes, tirar dano de um inimigo, entendeu? É, dá a possibilidade de você, sei lá, jogar algum poder e tal. Às vezes, o pessoal gera uma terceira, que é pra você poder ver ela no inventário, né? Poder rotacionar e tal. Então, existem diversas ocasiões, por isso que inventaram o tal do Hector. O Hector é pra você, né? Tá lá, em um imutilidades. Clicou aqui, então, você vai ter a sua configuração separada, só pra... Só pra aquele Hector específico. Então, eu vou dar esse exemplo com um collectable. Dá pra você, aqui na 3D, já deixar isso aqui mastigadinho. Beleza? Tá, então, aqui, ó, por parte, vamos, né, meio que, é... De tal que eu quero que apareça, né? Então, primeiro de tudo, por ser um collectable, pensa, tipo, a famosa moedinha do Mario, né? Então, primeiro de tudo, tem... Tem que ter a parte visual dela, né? Então, a gente precisa jogar aqui, ó. Só clica e arrasta mesmo, joga pra cá, ó. Tá aqui em cima, na parte de componentes. Beleza? E deixa ela aqui, ó, com a... Do jeito que você quer que apareça, né? Então, rotação pra cá, tal, tal, tal. Eu já gosto de dar um compile save e jogar uma versão desse Hector aqui na cena pra ver se tá num tamanho legal, né? Então, ó, já bota na posição. Beleza? Save all. Tá? E aí, ó, aqui a gente tem uma visualização separada. Então, por hora, eu só tenho uma mesh. Outra maneira de colocar essa malha aqui, ó, é na categoria de componente, né? Então, ela é uma malha estática mesmo. Tá? Então, se você for ver aqui nas categorias, ó. Deixa eu colocar meu... Minha câmera aqui, ó. Então, state que mesh. Aqui tá vazio. Eu posso muito bem procurar ele aqui, ó. Viking. Tá? Shield low poly. Tá? Então, outra maneira do mesmo, só pra ressaltar que isso aqui é uma categoria de malha estática. A gente tá aqui agora colocando algumas outras funções, tá? Então, por exemplo, ó, o que o pessoal sempre faz é a tal da box collision. É de componente, tá? Isso aqui agora é onde você vai trombar, né? A sua colisão mesmo. Então, tipo, toda vez que você colidir com esse objeto, você pode disparar alguma função. Então, muitas vezes aqui, você pode deixar isso aqui machucado pro programador, né? Ó, eu sei que esse cara aqui vai ser coletado no cenário e vai ter uma outra versão dele pra, realmente, pra se defender e tal, né? Então, você pode deixar os dois prontos. Então, já deixa tudo bonitinho aqui, tá? Shield, por exemplo, dá o nome aqui em cima, bem no canto superior direito, tá? Underline collision, tá? Aí, lembrando que esse... Essa colisão aqui não vai aparecer, tá? Se eu for ver aqui... No caso, ela tá aparecendo, porque eu já configurei isso aqui no Unreal pra sempre aparecer, né? Mas, basicamente, aqui, o constelar selecionado, ó, tem aqui o Visible, ó, o Hidden in Game, tá? Deixou o Hidden in Game, ó, desabilitado, ó. Tá? Vamos dar um... Save, ó. Acho que agora eu inverti. Então, na verdade, eu tenho que ligar o Hidden in Game, tá? Pra eu testar aqui. E o danado tá... Persistindo. Que doideira. Deixa eu deixar aqui ele tirar o Visible. Doideiro. Olha. É dependente, né? Isso aqui no jogo final não aparece, tá? Só lembrando que agora a gente tem um tal do Hector que você pode, basicamente, aqui no Event Graph, né? Não é o foco dessa... Essa nossa aula aqui, a gente pode... O cara pode entrar aqui e começar a programar. Só pra simular pra vocês, ó. Toda vez que ele colidir com... É... Vou simular mesmo, tá? Nas aulas do Rafa, Ele explica um pouquinho melhor. Então, toda vez que ele colidir... Com a colisão da caixa, Não a malha 3D dela. Tá, ó. Inclusive, a malha 3D precisa desligar. A colisão dela também. Beleza? Então, selecionando ela, ó. A gente pode desligar, ó. Generate, papapá, aqui, ó. Block Arrow Dynamics, tá? Então, no collision. Beleza? Compile save. Sempre dá um compile pra essa informação entrar no jogo, tá? Então, por exemplo, ó. Toda vez que eu colidi ela, com ela, eu posso vir aqui e dar um destroy, ó. Primeira coisa que esses caras fazem é se autodestruir, né? Colidiu com ele. Ele some da cena. Ó. Olha só. Quando eu dou um compile save, play e tal, ó. Olha lá. Agora eu me deletei. Peraí. É. Então, eu coloquei o código errado. Peraí. É um destroy componente. Então, esse irmão. Eu quero o... Esse cara aqui. E a colisão dele também. Então, eu escolho até o que eu quero estar destruindo, tá? Então, compile save. Save real. Olha lá. Tá. Sisteminha de actor que você pode deixar mastigado já pro programador. Beleza, galera? Então, só deixei aqui uma possibilidade mesmo. Tá? Isso aqui vai depender muito do projeto aqui que o pessoal tá exigindo do Artista 3D. Ou se tem uma equipe mesmo de Technical Art. Beleza? Mas a minha função é apresentar. Fechou, galera? Então, até a próxima. Valeu. Tchau.